Gente, os cara tá quebrando louco! Meu Deus, mataram alguém. Que cara dropou aqui? Que cara dropou aqui? Aqui embaixo, matou aqui. Quem matou? Que cara? Que cara? Mataram tadinho, mataram tadinho. Quebra ele, quebra ele. Vai se ver? Vai ter, vai ter, vai ter. O que é isso, cara? Tem um aqui em cima de nós. Tem cara em cima de nós? Sobe, sobe aqui. Sobe no carro, sobe no carro, sobe no carro. Quem que é Arcadius? Sobe no carro, cara. Sobe no carro rápido. Sobe, gordo. Mete bala de dentro, mete bala de dentro. Ela tá puto, ó. Não era nem com nós. Vai ali, vai ali, vai ali. Quem que é Arcadius? Quem que tá Arcadius? Mano, o pau tá quebrando, velho. Polícia os caralho. Matou o garaguinho, Auris Azul? Matou, matou. Vamos quebrar ele, então. Tá, tá. Construção, mano. Construção, Auris Azul, velho. E tá metendo bala de dentro, velho. Ô, quem que era essa porra aí, velho? Agora vai morrer todo mundo essa porra, velho. Agora vai morrer todo mundo essa porra também. Vai morrer, cara. Vai morrer aí pros caras. Vai morrer. Vem cá, cara. Mete bala aqui, geral. Cadê? Arcadius, pessoal. Arcadius. Quem que é esses caras do carro? Tá no tiro aí. Tá no tiro em alguém aí, ó. Tá no tiro em alguém nosso aí. Podia varar, né? Tá varando aí. Tá estourando. Tá estourando nosso carro, velho. Não tá varando. Não adianta. Eu tô no P1 de coisa. O que que eu vou fazer? Pegaram a Ouros do Galego. Quem que pegou a Ouros do Galego? Não, eu tô no Ouros do Galego. Então aqui, ó. Passou pro outro lado. Passou pro outro lado. Eu? Mas tem que passar logo hoje. Não adianta, pai. Não adianta. É esse cara aí, ó. Matou o Mandrake. Finalizou o Mandrake. É o Ouros Azul, né? Dá pra topar. Caramba. Não, se dropar vai morrer. É. Não adianta dropar nessa porra. É Ouros Azul, velho. É Ouros Azul no bagulho. Tem que capotar. Tem que capotar aí. Tem que capotar aí. Mas sabe o que que é os caras? Tem que capotar aí. Tem que capotar aí. Mas sabe o que que é os caras? Não sei quem que é esses caras. Não sei quem são esses caras. Capota, capota ele, capota ele. Mas isso aí para, cara. Quem que é o X7, meninada? Eu. Olha nós, olha nós, olha nós. Mali também. Mano do céu. Faz o carro parar, faz o carro parar. Meu Deus, que bagulho horroroso, viado. Mano do céu. Meu Deus. Olha os carros sambando aqui. Tá fumaçando ele, vai ter que dropar. Tá fumaçando o carro dele? Bota ele aí, bota ele. Bota ele aí agora. Cara, se liga. Dropou, acho. Dropou. Abra o Carreiro, caixa? Abra o Carreiro duro, caixa, impediu. Abra o Carreiro do Carreiro do Carreiro. Abra o Carreiro do Carreiro, banho, abra o Carreiro do Carreiro. Desceu, 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 desceu. Desceu na Marlos. Vali. Eu vou chegar. Vai ter mais, cara. Vai ter mais dentro, vai ter mais dentro. Cuidado para não tomar, vai ter mais dentro. Cuidado para não tomar. Abra a Polícia. Polícia não! Polícia não. Polícia não não! Mata eu, placed, né? Nosso a frente. Matei um, matei um Tá bom, ele pica de direita Tem que ir do outro lado agora também Essa porra, velho Fudeu, o nosso carro vai parar aqui, velho Não vai ter como sair dessa porra aqui não Sai, vou sair pro outro lado Meu Deus, mano Matei na ponte, matei na ponte Não tem que dropar em algum lugar aqui, velho E depois eu nas costas Quem que era os caras que nós dropou, velho Quem que é a moto em cima aqui, quem que roubou na Arcadius No vermelho Quem que roubou a construção, rapaziada, roubou a construção Ah, eu sei